Mais um Slash. Nossa, já full Restore. Softboiled. Ok. Eu trouxe a Midorampang. Crush Girl. Hitmon top. Troca pelo Shibing. Intimidate. Ele não tem nada de intimidador. Machoke. Contra o Pokémon vovador é moleza. Item aqui. Item, item. Não. Não. Não, eu preciso do Machoke. Do meu Machamp. E aqui é complicado. De nada ainda. Não ia dar chance. Mas ele é Pokémon de pedra. Eu sou o Aco. O que é que tirou muito? 57! Desloubro! Vou usar a limonada. Serpina vai tirar muito. Rain Blizzard. Também tirou. Tirou não, hein? Quem é agora? Usa Rain Blizzard. Oh, oh. Não é uma situação perigosa. Para de usar esse Slash. Eu tenho outro que cura bastante. Expulsion. Nossa, ela tem quantos? Seis pokémons. Ih, aqui na luta vai ficar fio de cabelo por fio de cabelo. Ah, repulsion. Insistindo, Serpina. Tirando bastante. Ninetales, lógico, continua com Serpina. Só que se ele atacasse primeiro... Não, atacasse primeiro. Estou numa situação muito perigosa aqui. Não, 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 não. Vou usar a Max Potion. O Shipping. Tem o Burn Hill. Ice Hill. Burn Hill. 7. E agora, um Max Potion no Paras. Que Paras, o quê? No Lapras. Ah, Fly. 58. Ah, não, continuou. Continuou. Arriscado. É, não adianta. Então, Lapras vai ter que ser a última salvação. Ah, só tinha sobrado um. Tá, certo. Quem é você? Tô desse lado. Ok, vamos dançar. Nossa. Você me curou? Valeu. Eu já tava querendo voltar pro centro. Posso levar esse daqui também? Roubar da mesa do cara, né? Luck Punch. Esse daqui é... Sim. Não. Ah, tá. Mas eu não tenho chance. Então, eu devia ter deixado a profissão. Tenobi Ruins. Será que é aqui? Que lugar é esse? Que sinto que eu tenho que voltar aqui mais tarde. Você é treinador ou é só um NPC? Treinador. Não sei nem por que eu me pergunto. Tá na cara que é treinador. Onix. Toxic. O cut não é planta normal. Mas o veneno ele tá cada vez te dando mais. Parece que sim. Você tirou muita vida no meu colunolinho. Tem que comprar mais Freshwater. Vamos ver. Vamos ver que... Dentro dessas ruínas aqui também. Vamos ver que... Outra ruína. Vamos procurar item. Aqui em cima tem lugar para nadar... Não, só descendo aqui... De novo, a mesma coisa. Sem nada de diferença, nenhum botão para apertar... Cogumeli não tem ataques muito fortes, então sempre primeiro vou envenená-lo com Toxic, depois vou continuar usando Slash. Mais um, acho que termina assim. Valeu Clifford! Tem uma menina. Ah, ele está te ensinando como pintar. Um Smeargle. Não tem nada de diferente. Ok. aqui. Mesma coisa aqui. Essa aqui parece ser importante, hein. Hum, deve ter um Pokémon raro dentro das ruínas. Quem seria? Para jogar pedra! Acabar todos esses Gravelers. Nem aqui tem diferença. Tem que ir para onde? Para o Sul. Baixo é onde eu tenho que ir. Para baixo. Se tiver local para ir, né. E não, não tem. Eu já explorei toda essa área. Eu já vim aqui. Deixa eu dar uma olhada lá de novo. Bem no fim. Para ver se eu realmente cheguei bem no fim. Tenta capturar. Puta. Puta. Um Main Team. Ups. O veneno acabou com ele. Não. Não. É, aqui não tem como seguir mais. Só acessa a ruína importante. Ah, a principal. Pessoal. Não. Mapa. Vamos olhar a nossa localidade. Ups. Que Ultra Box. Ok. Nossas daqui são as Atanobi Chambers? Só se tiver algo Pra fazer aqui Mas o que? Não tem nada muito óbvio Não dá pra ficar tentando adivinhar o que é Melhor sair daqui e voltar Eu vou lá pra, e acho que é na ilha Não Ilha 3? Qual é a ilha que tem a tiazinha que vende itens? Eu acho que é a 2 É a 2 Voltar pra ilha 2 Sim, exatamente Vamos ver, o que você tem pra vender aí? Fresh Water? Tem 99, please E limonada 99 também, please Great Ball, eu vou querer mais 6 Great não, Ultra Ball Eu tenho Mumu Milk Isso daqui é um homem, não é uma mulher Eu, tiazinha Ok, agora eu preciso saber exatamente onde que eu tenho que ir Aqui eu já vim Aqui eu já vim Eu tenho um certo fóssil aqui com o cientista pra ele reviver Acho que é, é aqui Aerodactyl? Não, tem que Será que eu consigo um ovo com ele? Porque eu descobri que pokémons lendários não tem como botar ovo Perfeito Perfeito Ah, perfeito Ahn? Ahn? Quem teve um ovo? Não lembro quais os pokémons que eu deixei com eles Não lembro quais os pokémons que eu deixei com eles Ahn? Ok Vou pegar espaço pra pegar esse ovo Me deu o ovo Não, 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 não É assim O que? Cadê o ovo que você falou que ia me dar? Ahn? Ahn? Super legal Ahn? 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 Conseguiu um ovo dele Vamo lá Quem eu preciso pra Pra voltar Esse, esse e o Paracet Tá certo Tomara que eu não precise de Machamp E Strain Eu ia pegar o maldito ovo Se o filho da mãe Eu já vim aqui Acho que sim Tá Aqui não tem como usar surf Ah, ali em cima acho que não tem nada de interessante Ahn? Ahn? Aqui onde a Lorelei mora? Não Quer dizer, sim Mas ela não está Vamos pra ilha 5 Porque aqui na ilha 4 Não tem mais nada a fazer Aproveitar e olhar um pouco o mapa Se dá pra ver alguma coisa Será que tem que ir nessa tal Lost Cave? Labirinto d'água Ah tá, eu lembrei o que é esse labirinto Eu vou tentar passar um pouquinho lá na Lost Cave Pra ver se tem alguma quest a ser resolvida lá Eu já falei aqui com ela, né? A Haunter? Yikes Cadê a Lost Cave? Aqui Ah não Já vim aqui Ah, já Acho que eu já lembrei onde eu tenho que ir Nossa, como eu tô prestando atenção Ahn, Seven Island Tem uma área que tinha uma caverna que eu não... Eu cheguei a entrar, mas eu não explorei Ahn, não, é pra baixo Mas eu preciso de... Machamp Tá ok galera, eu vou lá voltar rapidinho e pegar ele Cadê a Lost Cave Mais eu tenho que ir Ahn, eu vou lá voltar rapidinho Ahn, eu vou lá voltar rapidinho Ahn, eu vou lá voltar rapidinho